Ligar no meu contato Ligar no meu contato Ligar no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Os tempos se passaram e o mundão girou Corre, fortaleceu e a vida mudou Persistente, não pare, olha onde nós chegou Nadando nas notas e você me notou Oi Caio, Caio? Ligar no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Ligar no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Liga no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Os tempos se passaram e o mundão girou Corre, fortaleceu e a vida mudou Persistente, não pare, olha onde nós chegou Nada não nas notas e você me notou Liga no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Liga no meu contato querendo me dar Só porque eu tô com a fonte e me viu de sonata Desligo na sua cara, não adianta implorar Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Quem sabe eu te ligo pra dar uma brincada Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará surgida a cobrança após o sinal O que eu te ligo pra dar uma brincadeira para a caixa postal? O que eu te ligo pra dar uma brincadeira para a caixa postal?